Edivirges levou a mãe para se vacinar e ficou surpresa que foi tudo muito rápido. Fiquei surpresa, vazinho, né? Rapidinho. Não durou nem 10 minutos. É que os postos de vacinação contra a gripe continuam vazios. Dona Osayde aproveitou para se vacinar, mesmo no frio. Previdir, né? Agora com esse frio aí, senão a gripe vem atacando a mesma. Em Goiás, apenas 40% das pessoas que estão nos grupos prioritários se vacinaram contra a doença. As menores coberturas estão entre as grávidas e as crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade. O ideal seria de, no mínimo, 90%. A gente começa a vacinação contra, por exemplo, gripe justamente em abril, antes de iniciar o outono, para que quando chegue o outono e inverno, as pessoas já estejam protegidas. Essa é a intenção. Só que, infelizmente, a gente não tem conseguido isso. E não é por falta de vacina, é por falta de procura. A vacina contra a gripe é aplicada anualmente. A que está disponível nos postos de saúde protege contra três cepas do vírus causador da doença, inclusive o H1N1 e o H3N2, que provocaram um surto no Brasil e lotaram as unidades de saúde no início do ano. A vacina contra a gripe é atualizada anualmente e também a proteção tem um prazo determinado. Então, a pessoa que tomou a vacina, vou colocar até o mês de fevereiro, ela ainda tomou a vacina do ano anterior. Então, ela precisa tomar a vacina deste ano, porque a vacina deste ano tem a nova cepa do vírus H3N2. A vacina pode ser aplicada junto com a da Covid. Henrique aproveitou a viagem e tomou logo as duas. A vacina é realmente muito importante. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência.